Delícia! Galera! Tem uma vaga aqui! Já tá no pico! Já tá no pico! Vamos lá galera! Vamos fazer a prancha lateral! Mostra Edigão! É só ficar parado! É a prancha prontal! Agora é a lateral! Beleza? Preparou? Bora! Foi! Pum! Dois! Três! Quatro! E aí o Ed! Tá gostando do passeio? Dois! Três! Quatro! Cinco! Olha lá o pedalinho! Seis! Sete! Oito! Um! 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 Olha lá o trinzinho! Tchuu! 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 ó nós! Vamo mamái! Lluigi! Que delícia! Beleza!" Uhuhhh! Você tá gravando pra mim? Sim! A eco no Youtube tá! Tá! Mamami peraí! 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 Tá gravando? Vamos lá? força e poder! Olha a caravela! Que linda! Forte, hein? Muito bom esse parque, hein? Que gostoso, vamos lá na caravela também, vamos ver o planetário está aberto, aproveitar tudo, planetário, nunca falar sobre planetas, não sei como é, vamos ver. Que delícia, eu vou passar a parte da caravela. Olha a caravela. Olha a caravela. Vai cair! Olha ela aí, olha. Eu vou cair! Próxima parada é a caravela, hein? Não. Ai que linda! Eu quero comer aquilo, olha. Não sei. Ai que linda! Olha a caravela! Olha a caravela! Olha a caravela! O Neto! Você que viu a filmagem era assim? Deixando essa janela... Ai! Deixa eu ver a mergue! Mergue! Aqui mostrando... E o chão! Vem aqui! Vem aqui! Depois a gente vai nesses dois! Vamos aqui primeiro! Desse lado embaixo! Vamos ver tudo embaixo! Tá! Não! Primeiro aqui a gente tá! Será que tem lá embaixo hein? Vamos ver! Uau! Não! Não! Tô! 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 É! Foi réplica mesmo! É uma cópia construída depois dos anos 70! Vamos! Vamos marinheira! Vamos! Tô! 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 Vamos subir! Tô! Agora a gente foi pra onde tava! Tô! 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 É! É se fosse né? Tô! 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 Agora vamos no outro alto. Chama o que fica o ganho. Descer alto. Ela é curta, né, o degrau? Essa aqui já não se faz assim, as degrausas. Marca tudo. E mexe. Marca, vai cair? Marca, vai cair lá. Marca. Marca.